Foi aqui que a nossa história começou. Uma história linda. Dois anos de emoções fortes, de grandes aventuras e de memórias inesquecíveis. E muito mais está para chegar. TV e Ficção Prepare-se para entrar numa viagem diferente. Todos os dias. Durante todo o ano. E a Internacional Emmy para Telenovelas vai para... Liberte a sua imaginação. Desperte os seus sentidos. Bora lá! Fala agora ou calem-se para sempre. Mas eu não quero começos. Eu quero finais. Queres comprar um comitê? Comigo! É Zé! É minha! Foge! Não mata-me! Não mata-me! Ouvi, escra! Ouvi, escra! Não se esqueciam! Essa é sua justiça! Oh, meu Deus! Tuve! Viva ele! Ele é seu nosso time. TV e Ficção Grandes Histórias Na melhor produção nacional